Salve, salve galera, aqui é o Halsey, bem-vindos a mais um vídeo galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma Lost Amber galera Então vamos lá, vamos ver como é que é esse game, espero que vocês curtam o jogo, espero que vocês gostem do vídeo, certo? Assiste ao vídeo até o final galera e bora jogar Vamos lá, vamos começar aqui um jogo novo, vamos ver como é que é, tá vendo a imagem ali do lobo, o lobo, bonitão, olha o sol subindo, o sol é vida, vamos lá Prólogo, companheirismo Companheirismo, palavra pesada aí, que falta muito nos dias atuais A água nos levará, o fogo nos liberará e a luz nos guiará em casa Esse jogo lembra muito Ebisu galera, ou Journey Esse é o seu caminho para a cidade da luz Depois que você clicar seus olhos pela última vez, você se levantará na luz, como uma espécie de fogo Todos serão bem-vindos, seguirem os caminhos de caminhos de paz Sobre a morte galera Eles são tirados de volta para este mundo, como uma espécie de espécie de espécie Desculpe, você poderia me ajudar? Olha lá galera Oh, é você, eu só preciso de alguém para... Olha, uma alma de um humano falando com os animais Não há ninguém aqui que me entende Olha que legal Será? Eu quero ser essa alma que eu vou morrer, para falar com os animais Olha lá, ele vai falar com o lobo Ai mouse chato, fica vindo para dentro da tela Oh, bom dia Bom dia, você poderia me ajudar com algo? Eu prometo, vai levar apenas um minuto Oh, obrigado Está em uma cava apenas um pouco abaixo daqui Vá em frente, eu vou te seguir Eu já estive aqui há anos Você é o primeiro que está disposto a ajudar, você acreditaria nisso? Eu deveria estar na cidade da luz Você ouviu falar disso? É onde os espíritos de Yanrins deveriam ir depois... Depois da sua morte Mas eu estive caído aqui por essa barreira por tanto tempo Eu não sei porquê Ele não conseguiu ir para a cidade da luz Eu acho que a gente vai ter que ajudar ele a fazer isso Certeza que é o amuleto Tem um amuleto que prendeu ele aqui galera, olha que legal E a gente vai ajudar ele Eu acho, eu acho que é isso Nossa, o que é isso? Ah, beleza, para você queira achar uma queda d'água Vamos lá, olha que jogo lindo Como eu estava falando galera, esse jogo parece muito com o Abizu O Journey, certo? O Abizu eu já trouxe aqui no canal, inclusive eu estou querendo rejogar ele Digitem aí, deixem aí nos comentários se vocês querem uma segunda... Uma segunda série, né? Uma segunda temporada não seria isso porque é o mesmo jogo Mas uma segunda série, uma série 2 Outra série de novo De Abizu galera, é um jogo muito incrível Eu queria muito jogar ele de novo Eu estou pensando muito em trazer ele aqui no canal de novo Deixem aí nos comentários se vocês querem Abizu ou Journey Aqui no canal, são dois jogos incríveis Vamos lá, vamos correr Olha que lindo, cara Vamos lá, eu sou o lobo Eu sou o lobo da floresta E eu vou ajudar esse cara da luz Vamos lá, vamos lá Vamos ajudar você a transpor esse mundo E ir para a cidade da luz, cara A cidade dos vagalumes Aqui, 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 aqui A chama, a chama Eu estou querendo ver o cenário em volta Aí o lobo preto, velho Olha o zóio dele, velho Nossa, se eu vejo um bicho desse noite Eu estou correndo, velho Lobo, você está louco Lobo é perigoso, não é cachorro Olha, ué Tá, pega, o que é isso? Nossa Vou me examinar O que é isso aqui? Que louco, cara É um esqueleto Será que é dele? Você viu o amuleto? Acho que é dele, galera Olha que bonito É um amuleto, é um amuleto Tem que tirar Tem que tirar o amuleto daí, cachorro Aê, boa Agora você vai conseguir ir para Até escrito alguma coisa ali Não, não era meu nome Talvez isso não é meu corpo, por tudo Eu, eu me lembro desse nome O que? Olha lá É, é você É você O amuleto Isso é Kalani Mas não é a mulher Wolf, você é você? É hora que você chegar à luz Que você deseja O amuleto Esse amuleto Precisa de sua ajuda Que? Deixe isso te ajudar Em seu caminho Que diabos é isso? Vem um poderzão Olha que da hora Um lobo Um poderzão Vem, o que que será que é? Caraca, esse jogo parece ser animal Hein, galera Wolf Foi, foi, foi você Pelo visto era Kalani Você era Kalani Em, em uma forma de vida Mas isso tem que dizer Você foi banida Da cidade da luz Nossa, ela foi banida Da cidade da luz Você é uma embe Talvez eu possa te ajudar A chegar à cidade da luz Se você me ajudasse Um espírito real Yanrã E um embe perdido Um lado por lado Eu só lembro Bits and Peas Mas eu tenho certeza De acordo com o caminho Vamos ver o que tem aqui Tá Você encontrou o amuleto Um de 67 Doar um menu de relíquias Para se informar mais Bom Vamos lá Eu não sei o que tem que fazer Vamos lá, galera Esse jogo não é igual Ancestor, tá Ancestor, o jogo do macaco Lá, ele é diferente Ele tá mais pra um survival Esse jogo aqui É o que eles chamam de É Delete visual Uma coisa assim É um jogo pra você Simplesmente Sentir Igual Apes Então eu vou falar menos Nesse jogo Nesse vídeo aqui, tá Eu já até falei demais Até Oh Meu Deus O que que é isso Eu não encontrei nada Mas esses dois Wolf Você marca Olha Aguardar Concentrar Que que é isso O que está acontecendo Wolf Caraca, galera Eu vou entrar no porquinho Eu entrei no porquinho Eu entrei no porquinho, velho Olha isso, cara Nossa, que demais, galera A gente pode trocar de corpo Que legal, velho Vai da frente, porquinho, poiquinho É que nem um porco O que que bicho é esse aqui É um castor alemão Sei lá Vamos lá Vamos lá O espírito que anda Oi, porquinho O que que é isso? Alguns animais podem fazer coisinhas bobas De comer frutos Deitar ou pegar comida Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Ixi Que malia Bichinho fofinho Godinho Hum, eu não vou botar aqui Mas ele nem come Ele nem come, na verdade É só Ai Deixa eu deitar de novo aqui Olha aí Frescolino Ó, 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 ó Godinho Que fofinho, galera Vamos lá Vamos dar a volta aqui Cuidado com o penhasco aí Vamos lá Espírito que anda Dá uns pulinhos, ó Dá uns pulinhos Criatura gorda Tá dando umas travadas, galera Eu sei o porquê, cara Pra carregar Eita, que que é aquilo ali? Tem um bicho aqui Um pavão, velho Olha que lugar lindo, galera Meio Que coisa linda É o que eu falei pra vocês Daquele lance lá no começo Lost Amber Mooney Eyes Lost Amber É o que eu falei pra vocês É o The Late, ó Luz e escuridão Capítulo 1 Você pode retornar No fórmula de louco A qualquer momento Mais muito tempo Estou preso a este lugar Talvez você possa encontrar um caminho Eu sorteio Bicho Vamos lá Virei louco Olha aqui, cara Que bonito Ih, tira esse mouse Da tela Esse mouse Todo hora fica aparecendo, galera Desculpa se eu esquecer De tirar ele muito rápido Oh, fogo Fogo Que? Ah, não Posso transformar No bichinho A hora que eu quiser Também Olha que bonito O lugar Um lobo Com a cara branca E a cara preta Bonito, hein Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que é aquele fogo ali Contemplando O visual, galera O que você viu É que é um fogo? Não, fogo Vamos ver 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 Uma coisa aqui Antes Calma aí Isso Medalhão Ah, outro medalhão Martelo quebrado Que beleza Mas aí fica bom, hein Dá pra ver de longe Aí é bom Eu gosto assim Não gosto Não é coisa difícil Não Coisa difícil Já não é mais comigo Não Olha o fogo Olha o fogo Que fogo é esse aqui 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 Eu acho que estamos vendo o passado Wolf, você está fazendo isso? Não sei Sim, você vê os amuletos Eles são claramente Yanrana Nosso povo Os filhos do Imperador Onde você acha que eles estavam indo? Vixe O cara teve um ataque Do coração Olha lá Nossa, que problema Oh, não Bandidos Espera Isso é Kalani Wolf, isso é her Eu quero dizer você de novo A Kalani era bandida Por isso que eu fui banido Da Cidade da Luz Que é pra ser o paraíso Uma alusão ao paraíso Nossa, pegaram todas as coisas Do 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 Eu tenho certeza que eu posso te ajudar daqui. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar daqui. O que? Como isso aconteceu? Foi essa a memória? Wolf, você acha que isso significa... que eu posso deixar? Vamos lá, vamos tentar. Olha! Que legal! Ué, sumiu tudo! Caraca, vamos tentar atravessar essa aqui. Aeee, quebrei! Quebrei a barreira. Não, você não tá livre, eu acho que não, velho. Tá livre? Agora eu posso te mostrar o caminho para a cidade da luz. Deixa eu ver aqui em cima. Olha que lugar bonito. Vamos lá. Vamos pra cidade da luz que eu não faço ideia onde que é. Me guia aí, me guia aí. Mas, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Certo? Vocês viram aí a premissa do jogo. Acho que vocês gostaram. Eu gostei muito. Tô muito curioso pra ver o que vai acontecer com o nosso personagem, né? Que era um bandido. E o que vai acontecer com esse personagem ali, aquele espírito ali. Tô bem curioso, galera. Então enche a barra de like aí pra gente ter o segundo vídeo desse game. Certo? Vou deixar o link na descrição aí pra quem quiser ver ele na... Quem quiser comprar ele lá na Steam. E é nóis, galera. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo você no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!